Meu bem, vamo dar um olé no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave e pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamo dar um olé no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave e naquela praça que a gente se conheceu O bagulho é foda, eu chego bolado na rima que você é escroto Se você tá na batalha, parceiro, faz favor de abrir o olho Cê não me entende, meu mano, que eu chego bolado, aqui eu tô pique Freud, parcero, você tem mó cara de debilante Senta pique, Freud, eu tô pique frio Alasca, cê é uma lasca do talento, parceiro, se bate de frente, tu se lasca Parceiro, não chapa na fita, segue a mesma brisa, não chapa na minha Primeiramente, boa noite, segundamente, foda-se Mano, esse cara com papo torto, cê falou pra abrir o olho, logo esse olho gordo Aqui não vai dar, mano, olha aqui, eu vou brisar, cê entra em declive O seu nome é stilt, deu tilt, parça, você é só um Steve Vai se fuder, mano, aqui é só estouro Não é olho gordo, é olho de visão, parceiro Cê não tá ligado, por isso que eu faço a minha improvisada Falou do olho do meu parceiro, mas daqui você não mandou nada Isso que cê não tá ligado, parceiro, eu peguei a visão, meu irmão Mesmo com esses dois olhos gordos, eles não conseguem nem ter visão Você não entende, parceiro, não tem conteúdo, não tem argumento Que se foda, mano, eu chego bolado e agora te acaba aqui nesse momento E eu parceiro, não é Steve, na Matrix não sou Smith Cê entendeu, passa a visão, cê não tem convicção Eu sigo no beat, sigo no conflito, invicto, conflito Só te vi comigo, é o Tito, porra, segue no beat E eu quero que você se foda Foda-se, cê é o título, não fica com o título Cê tá ligado, cê pede com a Blaze, é o Steve Eu tenho visão de Ciclop e for da Lazy Tá ligado que aqui, parceiro, você é fraco O outro é um fracassado, falando que eu sou ruim, você é o quê? O Otário? Fica calado, parceiro Porque me chamou de Otário Acho que isso é um engano Aqui você é um cavalo Trude, falo pra você Fala de mim, é fácil, quero que você fazê Calma família, muito barulho pra batalha Aê, quem gostou mais das rimas do Ubi E do Urbanoide faz barulho Ouuu Quem gostou mais das rimas do Tito e do... Do Mike Do Tito e do Mike faz barulho Ouuu O Ubi 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 Grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop É hip hop, meu parceiro, você não tá ligado Eu faço hip hop e aqui você não faz nada Você não é aliado, eu falo que aqui você no rap só É uma história do passado, é do passado, cê é o Mike Mas que porra é essa? Eu não tô entendendo, parceiro, cê é o Mike Kausowski Puta que pariu, seu papo é só conversa Meu parceiro, eu chego desenvolvendo Tipo Medina, mas o que está acontecendo? Cê que encostou em outros dias, tá sabendo Eu sigo no papo sereno, cê não tá sabendo Parceiro, eu chego somando Ele falou que faz o hip hop, não estressa Tá ligado, parceiro, que hora que cê começa? O bagulho é zica, meu chegado, cê não entende Tá ligado, meu parceiro fraco, eternamente Eternamente, parceiro, a hora é agora Eu não demoro, por isso que eu faço agora Tio, você não viu? Acho que você é cego Não tem ouvido, então fica calado, tia A hora que ele começa, parça, no intrin de direito Cê começou agora, mas não tá fazendo bem feito Que porra é essa, mano? Melhor cê retroceder Duas casas, porque aqui é avançado e não dá pra você E aí, parceiro, não é eternamente Meu rap é veneno, tipo, eternamente Sacou? E aí, parceiro, eu sigo da dica Ô, cê não conseguiu, parceiro, tá casando com a avô Ó, chego aqui Tá ligado, parceiro, eu vou gastando nesse fim Você não me entende, falei de eternamente Meu parceiro, o seu rap tá virando mais pra curtamente É isso Ford de rimas, quem gostou da rima do Tito e do Mike faz muito barulho Quem vai tomar as rimas do Ubi e do Urbanoide faz barulho Tito e Mike Urbanoide e Ubi O que é o terceiro round grita sangue Sangue Um dos dois, Matheus Eu vou, eu vou Tito e o Marnoide, quem começa aí? Vamos bater no peito, vai ser os dois Quem começa? Tito começa, o Marnoide termina Tito começa, ô porra Fota, cara, começa, ô porra Calma, calma Bata ele, bata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tá tirando a touca com que sua rima boba Tá ligado, parceiro, você falou que queria que se foda Quem seria que tava de touca Tá querendo passar a visão, mas é ramelão Falei que quero que se foda e continuo falando Você, parceiro, vem falando que você é éter Quero que se foda, pus a mão, você não é nada Aê, parceiro, esse é o MC de suéter Nada, mano, presta atenção Tô nadando nesses papo que você não tá falando nada com nada, meu irmão Sigo o papo constante, você não tá chapando, não acompanha o beat, acha que tá somando com a cultura Não acompanha o beat, calma, parça, você tá no atraso, você tá só nada no rumo, no raso Falando nada com nada, mas eu em brazo Não mergulha nessa porra que vai ser seu atraso Nada devo, nada tenho, nada temo Pra dar sobreáguas, nada é treino Sacou, parceiro, tá nadando na minha suja Não segue na mesma levada, você não tem a rima Mas aê, parceiro, se liga que eu sou freestyleiro Você não é pinomeiro, é só um caranguejo É o caranguejo que acha que tá no mar Nadando, você na cadeia alimentar Tá boiando Muito barulho Daquele jeitão, voto consciente pra um só Quem gosta mais das rimas do Tito, faz barulho Quem gostou da rima do Urbanoide, faz barulho Tito e Mike, próxima fase, certo? Batalha formosa, parabéns do Urbanoide Fala dois números alguém aí Fala um número aí, Scott